Fazendo rir Aí está o Pocoyo! Olá, Pocoyo! Ah, o que houve, Pocoyo? Minha nossa! Parece que o Pocoyo está de mau humor hoje! Anime-se, Pocoyo! Ah, veja, Pocoyo! Aí vem alguém que vai colocar o sorriso de volta no seu rosto! Dá uma olhada, Pocoyo! É o seu amigo... Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual dos seus amigos está vindo? É o Octopus! Sim, é isso mesmo! Olá, Octopus! Octopus, parece que o Pocoyo está um pouco triste hoje! Você pode ajudar? O que é isso? O que é isso? Oktopus, você conseguiu? Você fez o Pocoyo se animar? Bom trabalho! Ellie, que dança linda! Coitada da Ellie, agora ela está de mau humor. A risada do Pocoyo interrompeu a dança dela. Ela precisa de alguém para animá-la. Ele conseguiu de novo! Muito bem, Octopus! A Ellie voltou a sorrir. Ah, aí está o pato! Ah, entendi! Seu chapéu caiu e está em cima dos seus olhos. E agora, você não consegue tirá-lo. Esse velho problema! Poxa, Pocoyo! O pato está achando que você e a Ellie estão rindo dele, viu só? Ah, muito bem, Pocoyo e Ellie! Mas parece que o pato ainda não voltou ao seu bom humor de sempre. Hum... O que poderia alegrar o pato? Será que algum de vocês pode contar para o Pocoyo e para Ellie o que ou quem pode conseguir animar o pato? Ah, que topos! Ahá! Boa ideia! O... Oh... Hmm... Boa! Oi! 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 Deen! Tem que ter alguma coisa para Octopus fazer que faça o pato rir Uma pena Como é que uma pena vai fazer o pato rir? Ele conseguiu! Finalmente o pato está rindo Ah, então fazer cócegas faz o pato rir Que ideia brilhante Octopus Mas eu devo dizer, isso não funcionaria comigo Eu não sinto cócegas Eu entendi o que você quer dizer Isso faz mesmo cócegas, não é? Está bem, está certo Octopus Eu acho que está bom Muito obrigado, por favor, já chega, pare Por favor, pare Me ajudem Me ajudem Rir é realmente algo maravilhoso Mesmo se você Mesmo se você não estava triste Viva Viva para o Octopus e para o Pocoyo A gente se vê A gente se vê em breve Tchau, tchau Ovo surpresa Uma cesta cheia Com muitos ovos para descobrir Que divertido Vamos abrir um E a surpresa já está aqui O leão O elefante O leão Que divertido Vamos abrir outro E a surpresa Qual vai ser? O Tocano O elefante O leão E o Tocano O elefante O leão E o Tocano Que divertido Vamos abrir outro E a surpresa Qual vai ser? O Rangutan O elefante O leão O Tocano E o Rangutan O elefante O leão O Tocano E o Rangutan O ovo surpresa Uma cesta cheia Cozando mares E uma selva Que divertido Vamos abrir os ovos Que divertido O Tocano Surpresa O Tocano O Tocano O Tocano Palavras Mágicas Palavras Mágicas Olá, Pocoyo Oi Alguém sabe me dizer Com o que o Pocoyo Está brincando? Blocos? Não, não, não Acho que o Pocoyo Está brincando Com Minha nossa Puxa Parece que São blocos Mesmo Bem É divertido Brincar com blocos Também Muito bem Muito bem Que estranho De onde surgiu Esse relógio Que ótima ideia Uma boa soneca Sob a sombra De uma linda E exuberante Geladeira Tudo parece muito gostoso Pocoyo Talvez seja a hora De fazer um lanchinho Ah O Pocoyo Vai preparar um sanduíche Ótima ideia Primeiro Ele precisa de uma fatia De Pão E depois De uma fatia De Queijo Que delícia Pocoyo Você preparou Um delicioso Panjo Bom Tudo bem Se você não pode Comer um sanduíche Pelo menos Pode tocar um banjo Escorregador Que legal Não há nada Mais divertido Do que escorregar Num Tacorri Tavo Mãe 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 Deserto Espaço Mãe Mata Chega Eu concordo Pocoyo Vamos tentar resolver Esta confusão Bicicleta Feta 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 Ah Agora eu entendi A Nina Está brincando Com as palavras Mágicas Feta 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 Ah Muito bem Pocoyo Uma festa Está faltando Alguma coisa? Ei Pato Feta 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 Porca Cupcake Lagarta Tchau, tchau Até breve Lá vem a mamãe pata, patim Lá vem o papai pato, patim Lá vem todos os patinhos, patim, patim, patim Lá vem a mamãe pata, patim Lá vem o papai pato, patim Lá vem todos os patinhos, patim, patim, patim Lá vem a mamãe pata, patim Lá vem o papai pato, patinho Lá vem todos os patinhos, patinho, patinho, patinho Lá vem a mamãe pata, patinho Lá vem o papai pato, patinho Lá vem todos os patinhos, patinho, patinho, patinho Lá vem a mamãe pata, patinho Lá vem o papai pato, patinho Lá vem todos os patinhos, patinho, patinho Lá vem a mamãe pato, patinho Lá vem o papai pato, patinho Lá vem todos os patinhos, patinho, patinho Lá vem a mamãe pato, patinho Lá vem a mamãe pato, patinho Música Patim, patim, patim Lavei todos os patinhos Patim, patim, patim Patim, patim, patim DEDOS MÁGICOS Olá, Pocoyo Oi Esta é sua cartola mágica? Sim Você vai fazer um truque de mágica? Vou Ótimo Pató Pato, o Pocoyo quer mostrar um truque de mágica Isso vai ser divertido Tadá DEDOS DEDOS Vamos todos dizer DEDOS DEDOS Abre cadáveres Onde estão seus dedos? Eles desapareceram Minha nossa Contos de Fadas do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História Era uma vez O dinossauro e a formiga estavam brincando juntos Quando, de repente Apareceu um fantasma E então Ele desapareceu A formiga e o dinossauro foram passear juntos Então O fantasma apareceu de novo E então Ele desapareceu Eles estavam fazendo um piquenique E o fantasma apareceu E então Desapareceu com um sanduíche Estavam jogando cartas E o fantasma apareceu de novo E depois Desapareceu Eles estavam viajando de avião Mas o fantasma também apareceu ali E depois Desapareceu Então Um dia Quando o fantasma Apareceu Todos eles brincaram de fantasma E eles se divertiram muito Fim Ah É soninho Vá com o pato Rápido Pocoyo Soninho também quer ver um truque de mágica Veja Ah Pocoyo vai fazer outro truque Mão Uma mão Sim Você Vamos todos dizer Mão Mão Abracadabra Ah Sumiu A mão do Pocoyo Desapareceu Minha nossa Animais de ponto a ponto Olá Pocoyo Ah Estou vendo Você está concentrado Nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para terminar o desenho? E agora Pocoyo Você sabe que animal é este? Não Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é? É um hipopótamo Hipopótamo É um hipopótamo Opa Pocoyo Pocoyo A lagarta também quer ver um truque Pé Muito bem Vamos todos dizer pé 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 O pé do Pocoyo desapareceu Incrível Ah Entendi É assim que você faz O pé do Pocoyo não desapareceu de verdade O que foi, Pato? Você está dizendo que já sabia? Hã Muito divertido Um viva para a mágica Vamos cantar Vamos cantar Mão Mão Dedos Pé Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem Você pode ver minha mão, então ela desaparece Você pode ver meu pé, então ele desaparece E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica Ovo surpresa Uma cesta cheia Com muitos ovos para descobrir Que divertido, vamos abrir um E a surpresa já está aqui A galinha A galinha A galinha A galinha A galinha Que divertido, vamos abrir ombro E a surpresa já está aqui A vaca A galinha e a vaca Que divertido, vamos abrir ombro E a surpresa, qual vai ser? O porco A galinha, a vaca e o porco A galinha, a vaca e o porco Que divertido, vamos abrir ombro E a surpresa, qual vai ser? O cavalo A galinha, a vaca, o porco e o cavalo A galinha, a vaca, o porco e o cavalo Ovo surpresa Uma cesta cheia Com os animais da fazenda Que divertido, foi abrir os ovos Que divertido O som, o surpresa O som, o som, o som, o som A Incrível Máquina de Mistura Ah, vamos lá, Pocoyo O que foi? Ah, uma máquina Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também Mas o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio Mistura Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura O que é isso? Um trompete que toca todo tipo de música O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos Eu também E é um trompete que qualquer um consegue tocar Tente um pouco, lagarta Incrível! E que nome você vai dar? Ahn, trádio ou rompete? Bem, tenho que reconhecer que é de fato uma máquina incrível Olá, Ellie Ah, entendi Você está aguardando um telefonema Ah, e é um telefonema importante? Ahn, Pocoyo O que você está fazendo? Ahn, ahn, Pocoyo Acho que não é uma boa ideia Minha nossa Caramba, um trem E os trilhos Nossa, vejam isso Um trem telefone Ahn, ahn, cuidado Tem alguém na linha Ellie Eu acho que agora você realmente perdeu seu telefonema Rápido, Ellie, atenda Pocoyo Eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz Tá Pocoyo Esse moço é da Lola E uma mola Não, não Não, Pocoyo Não me diga que você vai fazer Veja só isso Um osso que pula Isso é fantástico Mas temo que não para a Lola Pocoyo Talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira Um chapéu Um bolo E umas velas E umas velas Mais um O que vocês acham? Acham que o Pocoyo deveria trazer as coisas de seus amigos de volta ao normal? Sim Ah, Pocoyo Talvez seus amigos tenham se chateado com você Porque você pegou as coisas deles sem perguntar Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim, fazer uma festa! Opa! Muito bem! Então será uma festa! Olá para todos E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina Temos bolos voadores Trens que enchem bexigas Árvores gigantes que falam E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete Hum, que delícia! Perdoa, Pocoyo Que festa! E que alívio! Conviva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Parecem deliciosos Muito bem, Ellie Puxa vida, Ellie E você teve tanto trabalho Hoje não vai ter cupcakes Que triste, não há nada a fazer Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos cupcakes caírem no chão? Genial, mas como funciona? Isso é incrível! Nós voltamos um minuto no tempo Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo A casca de banana Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez Lá vem ela Depressa Hora de comer Não sobrou nenhum Ah, entendi Vocês vão voltar no tempo mais uma vez Para comerem mais Minha nossa Onde nós estamos? Erra! Estamos no Velho Oeste Mas não parece que a Ellie está preparando cupcakes Cabeça 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 Bem, me parece que nós estamos na pré-história. Ahá! A casca de banana, é claro. Finalmente voltaram ao presente. E bem na hora dos cupcakes. Puxa vida, que azar, pessoal. Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais cupcakes só pra vocês. Tchau, tchau. Até breve. O Reflexo Olhem, é o Pocoyo. Ele está se preparando para o Halloween. Olá! Olá! Não! Também não. Hum, qual será a fantasia que o Pocoyo irá escolher? Mago! Incrível! Que tal ensaiar o susto que você vai dar nas pessoas? Você tem que parecer muito assustador. Abra cadabra! Abra cadabra! Abra cadabra! Aterrorizante! Aterrorizante! Agora já pode ir assustar os outros e ganhar um monte de doces. O que está acontecendo? O Pocoyo! É o Reflexo do Pocoyo. Pocoyo, cuidado! Pocoyo, cuidado! Atrás de você! Rápido! Ele desapareceu! Ali! Lá está ele de novo! Está voando acima de você! Olha pra cima, Pocoyo! Pra cima! Te peguei! Ah, no seu chapéu! Ele está no seu chapéu! Não! Você tem que acreditar em mim, Pocoyo! Ele está bem ali! Por favor, abra os olhos! Ah, essa não! Olá! Você não vai causar nenhum problema, não é mesmo? Reflexo bonzinho! Doces ou travesuras? Doces ou travesuras? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ellie! Cuidado! Atrás de você! Abra cadabra! Oh, não! Cuidado, Ellie! Pato! Oh, vampiro! Que fantasia maravilhosa, Pato! Doces ou travesuras? Ah, eu não sei bem se é o melhor momento para ver quem é o mais assustador, porque... Minha nossa! Era isso que eu estava tentando dizer, Pato! Não foi o Pocoyo que fez isso, foi... Ellie! Veja! Fred, eu não quero assustar você, mas algo de muito estranho está... Doces ou travesuras? Doces ou travesuras? Era isso que eu estava tentando dizer, Fred. Cuidado! Ah! 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 Pocoyo, por favor, você tem que me ouvir! Olá! Não, pessoal! Era isso que eu estava tentando dizer! Não foi o Pocoyo que fez isso, foi o reflexo dele! Ah! Lá está ele! Viram? Eu bem que avisei! Pocoyo, quando você treinou assustar as pessoas em frente ao espelho, você lançou um feitiço e seu reflexo criou vida! Oi! 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 Nós precisamos de tê-lo, mas como? Abracadabra! Bom trabalho! Ninguém deve ficar chateado no Halloween, você não acha, Pocoyo? Doces ou Travessuras? Ah! Um viva as amizades à prova de sustos! Tchau, tchau! Até breve! A Caixa Mágica Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? Caixas Mágicas! Caixas Mágicas? Como elas funcionam? Telefone! Abra! Minha nossa! Isso é incrível! Dentro! O telefone está dentro da caixa, certo! Feche! Abra! Nossa! Maravilhoso! Isso é mágica de verdade, Pocoyo! Vamos jogar, Pato! Ah! Boa ideia! Fora! Sim! O telefone está fora da caixa! Pato está lá? Contos de fada do Pocoyo! Contos de fada do Pocoyo! Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah! Parece que o Pocoyo tem uma história pra você! Era uma vez, um dinossauro que foi visitar sua amiga, a formiga! A formiga estava limpando dentro de casa, e o dinossauro entrou. E a formiga disse, saia! Então o dinossauro ficou do lado de fora da casa. Mas ele entrou de novo, e a formiga disse, saia! Então ele ficou do lado de fora de novo. Mas ele entrou, e então saiu. O dinossauro estava do lado de fora, e quando ele entrou, a formiga não estava lá. Porque ela estava do lado de fora. Fim! Olá, Pato! Ah! Que maravilha! Uh-oh! Pato! 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 Você fala! Ah! O Pocoyo quer que vocês digam, abra com ele. Prontos? Abra! Agora digam, feche com o Pocoyo. Prontos? Feche! Minha nossa! Cardápio de números! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah, hora de um bom lanche. Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido. Seis laranjas. Muito bom. Seis laranjas! Essa, não. Que tal seis limões? Seis limões! Seis limões. Ah! Pobre Pato! Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Seis! Seis corações! Isso mesmo, seis! Hum... Onde está a bola do Pato? Abra! A bola do Pato está dentro da caixa. Que belo truque de mágica, Pocoyo! Ah, ótimo! Um novo jogo! Excelente! Vamos cantar! Abra! Abra! Tentos! Feche! Abra! Forra! Entos! Bora! Abra! Vento Feche Fora! Truque de mágica Olá, Pocoyo! Vem, vem! Por aí? Está bem Ah, já sei Você vai nos mostrar um truque de mágica Maravilha Nada em suas mangas Muito bem Veja! O quê? Por aqui? Não estou vendo nada Ah, já sei Você fez isso aparecer na sua cabeça Usando, hum, mágica Escolha! Muito bem Eu escolho uma carta E então, como mágica Você vai me dizer qual carta eu escolhi, certo? Hum Deixe-me ver Eu escolho o balão Mas não contem ao Pocoyo, está bem? Muito bem, Pocoyo Eu já escolhi minha carta Isso é divertido Se você conseguir descobrir qual carta eu escolhi Você é de fato um mágico A casa Hum, vocês podem dizer ao Pocoyo se foi essa carta que eu escolhi? Não, não foi essa Não foi a casa Tente de novo O carro Vocês podem dizer a ele se foi o carro? Não, foi um balão Eu escolhi o balão, Pocoyo Eu sinto muito Quebrado Ah, sem dúvidas As cartas estão quebradas, é claro Não O Pocoyo O Pocoyo disse que usar brinquedos de mágica é arriscado se você não for um mágico de verdade Vocês não devem mexer Nada nas suas mangas Tcharam Uma bolinha de espuma Desaparecer Desaparecer Aham Você vai fazê-la desaparecer Assopra Isso é divertido Pocoyo Ainda está aí Você quer que a gente assopre na bola para fazer ela desaparecer? Está bem Vamos todos assoprar Deu certo Pocoyo, deu certo Mas onde ela foi parar? Sim, eu já vi Ficou presa bem no... Bem... Pocoyo Nós encontramos a bola Todos querem mais, Pocoyo Eles gostaram muito do seu truque Abra Abra Pou Minha nossa Isso é mesmo muito engraçado Olha Eu sinto muito Pocoyo, mas... Isso é fantástico Pocoyo Eles disseram que você é o mágico mais engraçado que eles já viram Parece que tem alguma coisa acontecendo Todos estão envolvidos Com exceção Todos estão se preparando para algo especial, Pocoyo Talvez você queira se juntar a eles Não Eu entendi Você está chateado porque os seus truques não funcionaram do jeito que você queria Sem mágica Bem, talvez não era mágica Mas eu acho que foram alguns dos truques mais engraçados que eu já vi Escuta Estou escutando alguma coisa Olhe em volta, Pocoyo Todos vieram ver o show do mágico mais engraçado do mundo E eu disse todo mundo O que você tem a dizer, Pocoyo? Você vai fazer um truque para eles? Minha nossa Vamos todos aplaudir Pocoyo O mágico mais engraçado de todos os tempos Um viva para o Pocoyo Um viva por sentir-se bem sobre si mesmo Tchau, tchau Até breve Pocoyo Invisível Olá, Pocoyo Oi Está gostando do seu livro de histórias? O que é isso? Uau, é um brinquedo Com um grande botão laranja Vocês viram isso? A árvore sumiu Voltou Eba Que brinquedo fantástico O Pocoyo está balançando no balanço invisível Um carro invisível Isso sim é divertido Uau Minha nossa Quanta diversão Ah, meu Deus Oi Ah Bem, você está se divertindo muito, não é? Mostrar para Ellie Ótima ideia, Pocoyo Ellie O Pocoyo quer te mostrar uma coisa incrível Ah, você está ocupada demais com o seu chá da tarde? Mostrar para o Pato Pato, 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 veja, veja Pato, Pato Pato, Pato Amigo Você teve uma ideia? Ah Minha nossa Pocoyo Você está invisível Você está invisível Esse brinquedo fez você ficar invisível Caramba Não, Ellie Não foi a sua boneca Vocês podem contar para ela e quem comeu o sanduíche dela? Foi o Pocoyo O Pocoyo comeu o sanduíche dela Ela não acredita na gente É você, Pocoyo Andando nesse patinete Vocês podem contar ao Pato Quem está mexendo no regador dele? É o Pocoyo O Pocoyo está mexendo nele O Pato acha que a culpa é da Ellie Pocoyo Você não acha que já arrumou confusão o bastante? O que ele está aprontando agora? Não, Ellie Você não precisa ficar com medo Não mesmo Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo Por que a Ellie e o Pato não estão mais com medo? Eles podem te ver Ellie Pato O Pocoyo estava apenas se divertindo com seu novo brinquedo Afinal de contas, ele tentou brincar com vocês dois Mas vocês estavam muito ocupados O que foi, Ellie? Você tem uma ideia? Uma nova brincadeira? Qual? Ah, minha nossa Isso é meio estranho E também muito engraçado Um viva para as novas brincadeiras E um viva para os amigos visíveis Tchau, tchau Até breve O que tem na caixa? Olá, Pocoyo Oi Uma caixa Caixa Sim Uma caixa Caixa é uma coisa maravilhosa Tem tantas coisas que a gente pode fazer com ela Ela pode se tornar muitas coisas diferentes O Pocoyo está fingindo que a caixa é uma outra coisa O que você está fingindo que a caixa é, Pocoyo? Será que algum de vocês sabe? O que o Pocoyo está fingindo que a caixa é? Um carro! Ele está fingindo que ela é um carro Sim Um carro Cachacão Tocoyo Veja Caixa carro Brum, brum, brum Veja só isso A sua caixa carro está andando sozinha Como um carro de verdade Parece que a Ellie teve uma boa ideia de uma outra coisa que a caixa pode ser Uma mesa Mais uma mesa bastante diferente E a caixa foi embora de novo 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 E agora parece que o pato teve outra ideia para o que a caixa pode ser. Ele vai subir na caixa para pegar aquela suculenta maçã na árvore. Não! Opa! Sim! Bem, me parece que essa caixa não é como a maioria das caixas. Vocês sabem por que a caixa fica se movendo? Deixe eu dar uma pista. Tem alguma coisa dentro da caixa? E é algo muito amigável. Com orelhas peludas e um rabinho que balança. Vocês imaginam o que seja? E vocês aí, será que algum de vocês pode contar para os nossos amigos o que ou quem está dentro da caixa fazendo ela se mover? Lola, a Lola está na caixa! Isso mesmo! É a Lola! Lola? A Lola estava o tempo todo dentro da caixa. Sabe, eu acho que a Lola gostou muito da caixa. Será que tem algo que vocês possam fazer com a caixa para que a Lola possa passar mais tempo dentro dela? Bom, acho que isso serve para mostrar que uma caixa pode ser muitas coisas para muitas pessoas e para muitos cachorros também, afinal. Um viva para o Pocoyo, um viva para as caixas e um viva para você também, Lola! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até breve! Ah, aí vem a Nina e o Pocoyo. Olá, amigos! Oi! Onde é que vocês vão com tanta pressa? Polvo! Ah, estão indo ver o Polvo! Que ótimo! Aí está ele! Olá, Polvo! O que está fazendo? Ah, já entendi! Está preparando o jantar de ação de graças e ainda tem muito trabalho a fazer. O Polvo disse que está muito ocupado preparando o jantar. O jantar de ação de graças, claro. Ação de graças? O Polvo, a Nina e o Pocoyo não sabem o que é a celebração do dia de ação de graças. Hum! É! Isso mesmo! Ação de graças é o dia em que agradecemos a todas as coisas boas, assim como agradecemos as pessoas que nós amamos. Obrigado! Obrigada! Obrigado! Obrigado! Obrigada! O Polvo está muito ocupado. Teremos que encontrar outro amigo. Mas... Quem? O Pato! Muito bem! Mas o que é isso, Pato? Eles só querem te agradecer. Muito obrigado! Obrigada! Obrigado! 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 Obrigada! Obrigada! Uau! Isso foi um pouco exagerado. Melhor assim, muito mais tranquilo. Obrigada! Lino, Lino, Lino! Obrigada! Lino, Lino, Lino! Essa não! Aí vem eles de novo! Gato! Obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada! Obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Essa não! Obrigado, obrigado, obrigado! Coitada da Ellie, ela também? Hã? Que estranho! Parece que ela não se incomoda com essa brincadeira! Seria melhor se você também se juntasse à brincadeira, Pat! Bom, parece que o pato está um pouco estressado. Coitado! Ah! Ai, eu tive uma ideia! Ai, não! De nada, de nada! De nada? Ah, que divertido! De nada! Excelente! O jantar de ação de graças está pronto! Mal posso esperar para... Hã? Obrigada! Pequeno e grande Veja! É o Pocoyo! Olá! Pocoyo? Grande! Pequeno! O que é isso? Arto! Veja! Grande! Pequeno! Acho que o Pocoyo quer te mostrar alguma coisa! Nossa! Isso é muito grande! Grande! Pequeno! Pequeno! Agora isso é muito pequeno! Pequeno! Tchau! Superbona internet! É Eli! Oi, Eli! Eli, Eli, Eli! Procure, procure, Eli! O Pocoyo quer que você procure por uma palavra no seu computador. Alto! 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 Eli está procurando por alguma coisa alta. É o pato. Veja, ele está alto. Nossa, muito alto. Mais, 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 mais! Baixo! Pocoyo quer que você procure por algo baixo. Pato está baixo agora. Muito baixo! Obrigado, Eli! Sim! Obrigado, Eli! Bom trabalho! Eli! Grande! Pequeno! Ah! É a Eli! Ela está fazendo um piquenique com a boneca dela. Que legal! Eli! O que é isso? Minha nossa! Vocês podem me dizer se a boneca é pequena ou grande? Pequena! A boneca é pequena! E agora, a boneca é grande ou pequena? Grande! A boneca é grande! Tchau! Misturando figuras Um círculo Círculo Um quadrado Quadrado Uma estrela Estrela Círculo Quadrado Estrela O que é isso, Pocoyo? Um balão! Ah! Estou vendo! Você fez um balão de ar quente com círculos? Quadrados Quadrados E estrelas Um helicóptero Helicóptero! Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Quais são estas? Círculos São círculos E estas? Quadrados São quadrados E estas? Estrelas São estrelas Círculo Quadrado Estrela Grande! Pequeno! Peça não! Pequeno! Pobre Lola! Pequeno! Oh, Pocoyo! Isso não foi legal! Grande! Pequeno! Sim, é um controle maravilhoso Mas você não foi muito gentil com a Lola Com a Ellie Ou com o Pato É o concerto! Bem melhor O osso A boneca E os blocos Bravo, Pocoyo! Tudo voltou ao normal Viva! Vamos cantar! Pequeno 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 Grande! Grande! Grande, grande, grande Pequeno 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 Grande Pequeno Grande Pequeno Pequeno Tênis Trapaceiro Olá Pocoyo Olá Eli E olá Pato Ah já sei Vocês vão disputar uma corrida Que divertido Opa Muito bem Todo mundo pronto? Quando eu contar até três, vamos gritar já! Está bem? Preparados? Um, dois, três! Já! E o vencedor é... Pucuyo! O pato está pronto para a disputa de salto. Muito bem, Pucuyo! Excelente salto, pato! Acho que já sabemos quem venceu! Como é? Ah, que azar, pato! A Ellie venceu! Minha nossa! O pato não sabe perder! O que é isso? Acho que é um par de tênis de corrida muito moderno! Por que não experimentá-los, pato? Legal! Caramba! Ah, não, pato! Esses tênis parecem ter vontade própria! Acho que agora você conseguiu controlar, pato! Não, pato! O Pato quer saber se vocês dois gostariam de uma nova corrida. Muito bem, pessoal. Nos seus lugares. Preparar? Apontar? Já! O Pato venceu. Sim, Pato. Nós sabemos. Você é o vencedor. Bem, acho que já podemos declarar o vencedor. O Pato venceu. Viva! Opa! Acho que eles não querem mais disputar corrida com você, Pato. A Ellie já notou o seu super tênis de corrida. Parece que esse tênis não quer sair do seu pé. Esse tênis está fora de controle. O que é isso? Bom trabalho, Soninho e Lagarta. Vocês conseguiram. Acho que você aprendeu algo importante hoje, Pato. Não vale a pena trapacear. Vem cá! Ideia maravilhosa, Pocoyo. O que vocês acham? Será que o Pato deveria ficar com o tênis? Não! Deixa aí! Muito bem. Um viva para o Pato. Um viva por jogar limpo. Tchau, tchau. Até breve. Loucura no patinete. Olá, Pocoyo. Oiê. Olá, Pato. Ah, o que é isso? Patinete, patinete, patinete. Hum, de quem é aquele lindo patinete rosa? Da Ellie. Por que será que isso está aqui? Talvez ela tenha esquecido. O que vocês acham? Será que eles deveriam levar de volta para Ellie? Sim! Leve de volta para ela. Leve para ela. Leve para ela. Leve para ela. Uh-oh. Bom trabalho, Pato. Você anda muito bem no patinete. Parece que o Pato quer mostrar tudo o que um expert consegue fazer. Uh-oh. Uh-oh. Uau. Ha-ha. Fantástico. Você realmente sabe andar no patinete, Pato. Eu gostei do seu patinete de lagarta, Soninho. O Pato acha melhor vocês ficarem tirando fotos dele, pelo menos até vocês crescerem. Minha nossa, isso é mesmo impressionante. Uau! Olha só isso! Caramba, eu acho que a Ellie não vai gostar muito disso. Mas, Pato, esse patinete é da Ellie. O Pato está se divertindo tanto que esqueceu. Caramba, ah, não! Ah, Pato, não! Esse patinete é da Ellie, lembra, Pato? Ellie, Ellie! Ah, o que você vai fazer agora? Você realmente acha que a Ellie vai gostar dessa... escultura? Tanto quanto ela gostava do patinete? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? A Ellie! A Ellie está vindo! Pato! É... É você aí? Olá, Ellie! Ah, Ellie! Talvez seja melhor não subir no patinete agora. Ellie, poxa vida! Minha nossa! Sabe o que é, Ellie? O seu patinete está... quebrado. Eles vão consertar. Não se preocupe. Eles fizeram o melhor possível. É sério, fizeram sim. Você não precisa... abraçá-los. Quer dizer, você não está chateada porque o seu patinete quebrou? O que está acontecendo? Ah, já entendi! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie tem? Um patinete novo! A Ellie tem um patinete novo! Isso mesmo! E esse é um patinete muito bonito! Minha nossa! Essa preocupação toda por nada! Um viva para o Pocoyo! Um viva por dizer a verdade! Tchau, tchau! Até breve! Subindo e descendo! Olá, Soninho! Olá, Pocoyo! Oi! Para cima! O que vocês estão fazendo? Para cima e para baixo! Ah, vocês estão brincando de para cima e para baixo? Para baixo! Para cima e para baixo! Para cima e para baixo! Você agora entende para cima e para baixo, Soninho? Não? Professor Pato! Preste atenção, classe! O professor Pato disse Isso é um planeta! E este é um alien! O alien está acima do planeta! Acima! Agora o alien está abaixo do planeta! Abaixo! Ele agora está atrás do planeta! Atrás! Ele agora está na frente do planeta! Na frente! Soninho, é a sua vez! Será que vocês podem dizer a Soninho onde o alien está? Na frente! O alien está na frente do planeta! Hum! Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa! Na frente! A frente! A frente! Ótimo! Agora todos aprendemos sobre posições! Obrigado, professor Pato! Lição aprovada pelo professor Pato! O que é isso? Um escorregador! E isso vai explicar para cima e para baixo! Pocoyo está subindo ou descendo? Subindo! Ele está subindo! Isso mesmo, ele está subindo a escada. E agora, o Pocoyo está subindo ou descendo? Ele está descendo! É, descendo o escorregador! Pronto para subir, Soninho? Subindo! Descendo! Agora você já entendeu o que é subir e descer, Soninho? Minha nossa! Cardápio de números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Três! Ah! Hora de um bom lanche! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido! Oito... Cenouras! Muito bem! Oito cenouras! Essa não! Bom, que tal oito cerejas? Oito cerejas! Oito cerejas! Oito cerejas? Ah! Pobre Pato! Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Oito! Oito, oito coração! Isso mesmo! Oito! Apoconave! Isso deve explicar bem subir e descer! Subir! Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Subindo! Eles estão subindo! Isso mesmo! Subindo! Subindo! Descendo! Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Para baixo! Eles estão descendo! Isso mesmo! Descendo! Bem, Soninho, agora você entende o que é subir e descer? Entende? Que maravilha! Bom trabalho, Pocoyo! O que foi, Soninho? Você disse que entende subir e descer? Mas a lagarta não entende? Ah, não! Vai ser um longo dia! Vamos cantar! Subindo! Descendo! Subindo! Descendo! Acima! Abaixo! Em frente! Atrás! Acima! Abaixo! Abaixo! Acima! Abaixo! Em frente! Atrás! Subindo! Descendo! Subindo! Descendo! Subindo! Descendo! Subindo! Descendo! Colorindo o meu mundo! Ah! Aí está o Pocoyo! Olá! Oi! Ah! Que brinquedos bonitos! E que cores legais eles têm! O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba! O que é isso que você achou, Pocoyo? Hum! Isso parece muito interessante! Botões! Sim! Por que não? Tente! Aperte um desses botões! Vamos ver o que acontece! Veja só isso! O seu trem ficou vermelho! Veja isso! Ah! O que será que está fazendo as cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo? O que vocês acham que ele está fazendo que está mudando a cor das coisas? Apertando os botões! Sim! Eu acho que vocês estão certos! Quando o Pocoyo aperta os botões desse brinquedo, as cores mudam! Ah! Tente apertar um outro botão, Pocoyo! Sim! É isso mesmo! É o brinquedo! Ele muda a cor das coisas! Incrível! Aperte! Aperte! Tchau, tchau. Olá. Todos os blocos ficaram vermelhos. Legal. E uma nova cor para o rádio. Uau. Cuidado, pato. Minha nossa. Opa. Cores, cores, cores. Minha nossa. Cuidado, Pocoyo. Pocoyo? 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 Você está se divertindo mudando as cores? Sim. E você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso. Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo. Comece a testar algumas cores. Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Não! Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo, o papel amarelo. Sim, vamos ver quem mais. Ah, sim, a L. Vejamos então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da L? Amarela? Não! Azul? Não! Rosa! Ela é rosa! Sim, ela é rosa, é claro. Eu acho que agora está tudo de volta ao normal. O que foi, pato? O que está errado? Poxa, o chapéu do pato ainda não está da cor certa. Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo! Foi um ótimo trabalho de todos vocês. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! A surpresa da Sonequita Olá, Sonequita! Ah, desculpa! Pode voltar a dormir, Sonequita! Ah, olá, Pocoyo! Oiê! Ah, veio ver sua grande amiga Sonequita, não é? Receio que ela esteja dormindo, como de costume. Espere um minuto. Ela está acordando. Ah, não! Acho que é outra coisa. Ah! Poxa vida! Ah! Essa foi por pouco. Pocoyo! Não é exatamente... Pabá! Pabá! Ah, obrigado, pato. Sim, eu sei que se parece com uma bola, mas sua forma é um pouco diferente. Ah, já sei. Vocês podem ajudar o Pocoyo? Algum de vocês pode dizer para ele o que é isso? Um ovo! É um ovo, Pocoyo! Ovo! Ovo! O ovo! Ufa! Assim está melhor. Se não tivermos cuidado, os ovos se quebram, Pocoyo. E você sabe o que está dentro deste ovo esperando para sair? Ah, o pato sabe. Tem um bebê passarinho dentro do ovo, Pocoyo. Bebê! Isso mesmo. Eu não sabia que a sonequita estava sentada num ovo. Esse ovo tem que ficar junto com a mãe lá em cima, no ninho da sonequita. Ai, ai, ai. É melhor você pegar ele, Pocoyo. A sonequita vai ficar muito preocupada se acordar. Oh, ai vai ele. Pega, Pocoyo. Pato, tente pegar você. Está vindo pelo outro lado. Vamos, rápido, rápido. Pato, está atrás de você. Oh, meu Deus. Ah! Ah, muito bem. Agora, a gente precisa chamar a atenção da sonequita. Sonequita! Sonequita! Ela com certeza dorme pesado, não é? Nada acorda esse pássaro. Creio que todos nós devemos achar um jeito de colocar o ovo lá, sozinhos. Sim, eu acho que é alto demais pra vocês, Pocoyo. Talvez precisássemos de alguém mais alto para nos ajudar. Ah, mas quem? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem é alto o suficiente para ajudar? Ele! Isso aí! Muito bem. Esse é o lugar do ovo dentro do ninho. Algo está acontecendo com o ovo. Ovo! Ovo! Ah, não se preocupe, Pocoyo. Chegue bem perto. Você não vai querer perder isso. Sim, é o filhinho da sonequita. E ele parece não gostar tanto de dormir. Bem, pelo visto, nós temos um novo amiguinho, que vamos ver com frequência. Isso é, se conseguirmos alcançá-lo. Tchau, tchau. Até breve. Uma surpresa para Pocoyo. Ah, com licença. Será que algum de vocês viu o Pocoyo? Shhh. Desculpe. Será que alguém viu o Pocoyo? Ah, tudo bem. Ah, desculpe perguntar, mas por que estamos sussurrando? Ah, o Pocoyo. Decoração? Vocês vão decorar o Pocoyo? Ah, o Pocoyo é um bolo. Ah, o Pocoyo está preparando algo para ele. Algo com bolo e chapéus, com dança e balões. Será que alguém aí sabe o que os amigos do Pocoyo estão preparando para ele? Uma festa. Uma festa. Mas hoje não é o aniversário dele, não é? Então, por que estão dando uma festa para ele? Ah, entendi. É simplesmente para mostrar ao Pocoyo que ele é um amigo especial. Ah, vou lá contar isso para ele agora mesmo. O que foi? Qual é o problema? Vocês não querem que eu conte para o Pocoyo? Não? Espere um instante. Acho que entendi agora. Vai ser uma festa surpresa. Aí vem o Pocoyo. Não se preocupem. Podem terminar de preparar tudo. E a gente fica aqui tentando impedir que o Pocoyo descubra a surpresa. Ah, 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 ah. Olá, Pocoyo. Oiê. Ah, você está procurando alguma coisa? Está? Amigos. Oh, oh, ah, quer dizer, oh, ah, sim, você está procurando seus amigos? Bem, eu realmente não os vi por aqui. Não, não mesmo. Nenhum deles. Amigos? Bem, já que eles não estão por aqui, talvez pudéssemos... Pocoyo? Bem, é melhor a gente ir avisar aos amigos do Pocoyo que ele está atrás deles. Ah, vejam. O Pato e a Sonequita estão fazendo o bolo. Eles têm os ovos e leite. Ah, meu Deus. Pato, Sonequita, o Pocoyo está vindo. Ah, veja só isso. Ovos, leite e uma vasilha. O que será que o Pato está fazendo com isso? Provavelmente nada. Não, não. Amigos! Bem, ninguém por aqui, viu só? Não tem por que ficar procurando por aqui. Escute, por que você não vai dar uma boa caminhada? Ele! Ah, caramba! Essa foi por pouco. Está tudo bem agora. Acho que ele foi embora. Pato, cuidado! Pocoyo, por que você voltou pra cá? Você não estava indo procurar a Ellie? Ellie! Ufa! Escapamos mais uma vez. Vamos rápido avisar a Ellie antes que o Pocoyo chegue lá. Parece que a Ellie e a Lola estão enfeitando o espaço para a surpresa. Ellie, chegamos bem na hora. Rápido! O Pocoyo está chegando. Ellie! 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 Amigos! Não, 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 Pocoyo. Não tem nenhum elefante por aqui. Fá! Ele se foi. Ah, não vejo a hora de mostrar a surpresa para o nosso amigo Pocoyo. Amigos! Ah, ah, o que vai acontecer agora? Não fique triste, Pocoyo. Bem, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde estão os seus amigos? Atrás de você! Nada como uma festa surpresa sem nenhum motivo especial. Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido. Um viva para o Pocoyo. Um viva para as surpresas. E um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve.